E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do WhatsApp. A dica é de como você cancelar, como você tirar esses sons de notificações que chegam no WhatsApp Web. Então eu estou ali, logado no meu WhatsApp Web e toda vez que alguém me manda uma mensagem, o que acontece? Faz um barulho nele aqui, um barulho bem chato. Estou mandando a mensagem. Chegou, vou mandar de novo mais uma mensagem. Estou mandando várias mensagens e vai chegar aqui fazendo esse barulho chato. Se eu subir aqui eu mostro para vocês que aqui foi mandado as mensagens. E aí ele fica chegando esse barulho que é muito chato. A pessoa manda para mim aqui e fica chegando essa mensagem com esses barulhos aqui de notificação. E é isso que nós vamos tirar. Esse barulho ele vai incomodando bastante mesmo. E a pessoa vai só mandando ali, ó. O que acontece? Essas notificações elas ficam aqui em cima. Como que você vai fazer? Você vem aqui nessa parte superior nos três pontinhos. Ao clicar nos três pontinhos tem a opção chamada configurações. Você clica em configurações. Depois você vai ter aqui o item de notificações. Aqui em notificações, olha lá o que acontece, ó. Sons. Alerta na área de trabalho e mostrar prévia. Você vai desativar os sons. Você pode tirar aqui o som. Deixando desmarcado não vai chegar som nenhum de notificação. Ou você clica nessa parte de baixo. E vai ter aqui, ó. Desativar sons e alertas por uma hora, um dia ou uma semana. Também pode ser aqui por baixo. Eu prefiro já tirar aqui em cima. Porque senão fica toda hora me incomodando. E eu não gosto que ele fique assim toda hora. Olha o barulho. Novamente. Novamente. E vou tirar esse barulho agora. Vou tirar nesse momento. Tirei aqui o som. Posso sair dessa tela de notificações. Posso sair daqui. E agora eu vou continuar mandando mensagens. E aí não vai chegar mais nada, ó. Opa. 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 Estou mandando aqui três opas. E vai chegar ali na parte desse contato chamado fulano. Que é um contato que eu estou usando de teste. E não vai aparecer nenhum barulho mais, ó. Opa, opa, opa. Já chegou aqui. E não tem nenhum barulho de notificação. É assim que você vai tirar. Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Estica o dedo no like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E aí, até a próxima. E aí, até a próxima. E aí, até a próxima.